Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e eu finalizei o vídeo ontem falando para vocês que eu ia fazer arrumando encomendas de clientes. Então pessoal, olha isso aqui, mostrando aqui uma realidade mesmo para vocês, viu? Perdi a vergonha. Pessoal, chegou aqui, caixinha ao boticário, abri todas essas caixas, já está tudo gravado no canal, tá? E acabou de chegar também, gente? Avon, duas caixinhas aqui, tem outra lá na cozinha que eu não peguei. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpeza, fazer aqui uma limpeza, como vocês podem ver, eu estava trabalhando, ainda estou trabalhando, porém eu vou ter que sair. Nisso que eu tenho que sair, não vai dar para me arrumar. Aí depois eu volto, arrumo, organizo, passo um pano aqui nessa esquivarinha que está suja, guardo aqueles produtos ali, tá assim, né? Daquele jeito. E é isso, gente. Aí eu vou almoçar, vou ter que sair e na hora da volta eu arrumo tudo com vocês, porque ainda hoje são as entregas. Vai ter bastante entrega para fazer hoje. Então continue acompanhando o vídeo aí. Tchau. 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 Bom, gente, já tô aqui em outro dia. Eu acabei fazendo as entregas das encomendas que eu estava arrumando, como vocês viram aí no vídeo. Não mostrei para vocês a sacola, deu bastante sacola. Eu não fiz videozinho para o Instagram, não fiz videozinho para os status e acabei esquecendo de fazer para cá também. Porque, gente, eu estava muito cansada, esgotada, eu queria descansar e o Alame ajudou com as entregas. A maioria das entregas sobraram só duas para fazer, graças a Deus. E agora eu acabei de dar mais uma organizada, que o quarto tá assim. Ainda tá, né? Minha cama ali tá lotada de caixa. Chegou Boticário, chegou Natura, chegou Avon. Ai, tanta coisa, gente. Quando eu penso que eu vou descansar, aí eu lembro que não vai dar para descansar. Quando a gente decide empreender, é assim mesmo. E esses aqui são o que sobraram das coisinhas da abelha rainha que chegaram. Então, sobraram dois produtinhos da linha sexy, saboda de limpeza, caixa de sabonete, linha normal pass, uma progressiva de chuveiro. Não sei se eu tô mostrando aí certinho para vocês. As paredes tá cheio de buraquinho, gente, porque passaram só a massa, né? Depois a gente veio com uma tinta, um... como é o nome? Selador. Então, esse quarto ainda tem que passar por uma reforma. Então, não liguem com os defeitinhos aqui, não. E esse aqui, gente, era de uma cliente que ela pediu, só que... sabe aquela cliente que nunca tá em casa? Semana Mensagem nunca tá em casa. Então, já tirei até da sacolinha e deixei aqui pra vender novamente. Aqui é uma caneca da Avon, que eu acho que eu já sei pra quem eu vou vender. Enfim, não tá tão arrumado, né? Mas tá aqui em cima as coisas que eu vou precisar. Eu vou fazer umas anotações. Vou mostrar as anotações pra vocês aqui da abelha rainha. Eu vou fazer rapidinho. Tem que trocar essa serviço daqui, que tá aqui, campanha 4. E a gente entra na campanha 5, né? Passou assim, voando essa campanha 4. E, pessoal, tá chovendo lá fora. Vai cair um chuvão. Eu comprei isso daqui, ó, pra... quando eu for fazer uma divulgação, eu tenho alguma florzinha. Eu quero comprar o vazinho, né? Pra colocar elas dentro. Ainda não comprei, gente. E aqui são as makes, que vocês já sabem, né? Já falei pra vocês sobre. Bom, gente, voltei. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da anotação. Minha letra já vou deixando bem claro que está bem torta. tudo esse mês de outubro eu fiz na correria. E pensa num mês que eu achei que não ia acabar mais. E eu não vi a hora de acabar, gente, porque a minha agenda do mês de outubro estava, assim, lotada de coisas pra fazer, de lugares pra ir. E esse mês de novembro eu estou considerando um mês mais tranquilo. Porém, eu estou dentro de casa. E estando dentro de casa, continuo trabalhando. Mas vamos pra anotação. Fiz aqui pedidos. Outubro de 2022. Distribuidora. Ou seja, pra quem não sabe, essas marquinhas, Abelha Rainha, Hiroshima, coisinhas de casa, eu vendo tudo pela distribuidora. Eu vejo vocês perguntarem muito aí no canal. Uma das coisas e perguntas que eu mais recebo é como eu faço pra me cadastrar. Gente, cada marca tem o seu individual, que tem como você entrar no site, você dar uma pesquisada e você tentar contato. Por exemplo, Abelha Rainha, ela é bem mais viável você vender por distribuidora. É só pesquisar aí no Google o nome da sua cidade e distribuidoras próximo a essa cidade que você reside e vai aparecer as distribuidoras mais perto. Não precisa ser exatamente na sua cidade, até porque a minha distribuidora é umas duas cidades mais longe daqui. E elas me entregam aqui. Então, talvez aí na região de vocês tenha alguma próxima que pode atender vocês, tá bom? Eu não consigo estar ajudando vocês com cadastro, porque é muito difícil, gente. Eu lembro uma vez que eu fui tentar ajudar algumas pessoas com a Casa Shopping e deu maior B.O., porque acabou que eu não consegui ajudar, não tinha muita distribuidora perto e eu acabei perdendo a cabeça naquilo ali. Então, por esse motivo, eu não consigo ajudar vocês nisso, tá? Mas eu vendo por distribuidora essas marquinhas aqui. O que é que eu começo fazendo? Eu coloco o código logo após a descrição, o valor, e aqui, ó, eu fui colocando o nome das pessoas que queria aquele produto. Quando tem PE, quer dizer que é pronta entrega. Então, ó, pedi 2 a pronta entrega, porém sobrou 3 ali. Aí depois eu vejo o que é que eu fiz, o que é que eu arrumei. Mas eu coloco o nome das pessoas e embaixo de cada nome eu coloco a quantidade do produto que ela quer ficar, que no caso é 1. Aí pronto, entrega 2, Bruna 1. Aí no final eu coloco um balãozinho com a quantidade, porque quando eu vou passar para o site eu só coloco o código e o valor total, quero dizer a quantidade total. E assim vai indo, gente. Quando é uma cliente só, também é a mesma forma, só que só o nome da cliente, olha. Tudo certinho. Aí, como vocês podem ver, a letra tá tudo assim. Ai, gente, foi uma correria essa anotação aqui, então não tá legal. Hiroshima, olha. Tudo aqui certinho. E cobrança de cliente. Gente, essa cobrança de cliente eu fiz na correria também. Então, por isso que tá assim, toda arriscada, apagada. Fiz conta aqui em cima, os quadradinhos tão torto, né? Mas eu faço assim, eu escrevo cobrança de cliente. Normalmente eu coloco aqui também a data, né? A campanha, o mês. E vou colocando em cada quadradinho o nome da pessoa e o valor. Aí eu deixo o espacinho para colocar pago, pago pelo Pix, pago pelo cartão e assim vai indo. Aí, gente, esse aqui eu fiz agora. Olha a diferença. Tá bem mais anotadinho, né? Só errei aqui um pouquinho, que eu errei o espaço. Mas aqui são os pronta entrega. Ó, tudo aqui certinho. Então, eu vou focar nessa semana agora para divulgar esses produtos. Para eu conseguir uma margem de lucro, que vocês vão ver na próxima folha. Então, gente, ó. Dessa forma eu faço com os pronta entrega também. Aí em cima fica o nome do produto. Aqui embaixo o valor. Deixo essas duas linhas para colocar o nome da pessoa que ficou. E mais uma linha para anotar se a pessoa pagou. E também a mesma coisa. PIX, ou cartão, débito, crédito. E assim vai indo. E olha só, gente. Na hora que eu passei, eu fiquei, hum, bastante coisinha, né? Nem parece que é só essas coisinhas aqui, já deu tudo isso aqui. Vamos agora virar aqui. Bom, o total deu 1.410. Eu tenho que pagar para a empresa distribuidora 961. Então, lembrando, juntando a abelha rainha, juntando o Hiroshima e mais amigas. Eu não anotei ali, gente. Deu para perceber que eu não anotei mais amigas nem casa shop. Mas já contabilizei tudo aqui, tá? Então, o total deu isso. Vou pagar 961. E o meu lucro vai ser de 448,94. Meu lucro seria uns 460 ou 470. Se eu não tivesse ficado com algumas coisinhas para mim. O que eu fiquei? Eu fiquei com um desse aqui, olha. Como eu falei para vocês no vídeo da abelha rainha, eu não fico sem. E também fiquei, gente. Vou ali pegar para vocês verem. Fiquei com este produtinho aqui maravilhoso. Não quer focar. Peraí. Olha, gente. Ele é bem grandinho. E já falando para vocês que eu já testei. A consistência dele é muito boa. Igual diz aqui. Hidratante. Ele é muito hidratante. Na hora que você está passando, ele demora para absorver. Mas aí você vai passando, passando. Você sente a hidratação. E sente sua pele ficar mais... Como eu posso dizer? Mais firme. Uma sensação de coisa firme. De pele firme. E o cheiro da rosa mosqueta é maravilhosa. Gostei demais. Vou usar todos os dias. Não é aquele produto que vai desaparecer com as suas estrias. É aquele produto que vai fazer um tratamento para não aparecer novas estrias, tá? E sua pele não ficar tão flácida ao ponto de aparecer muitas outras. Eu gostei das ml, 180 ml. E aqui fala assim. Combinação perfeita de um creme hidratante corporal e o óleo da rosa mosqueta. Que possui o efeito regenerador e ajuda a manter a integridade da pele. Melhorando a aparência das estrias de forma progressiva. Ou seja, gradativamente. Não é uma coisa de um dia para o outro. Todos os dias vai usando. Principalmente na hora de dormir. Eu acho que depois do banho e na hora de dormir é uma ótima. Né? E aqui fala também. Hidrata intensamente e aumenta sua elasticidade. Ok? Então, eu fiquei com um desse aqui para mim. Que eu queria testar, né? Para poder falar para os meus clientes. E peguei este produtinho aqui. Bom, gente. Essa é a forma que eu faço a anotação. Normalmente eu faço bem mais organizadinho. Mas eu já fico bem assim aliviada. Porque nem a anotação, gente. Eu estava conseguindo fazer nos últimos dias. Agora que eu estou começando a entender, conciliar e juntar os pontinhos para saber, né? Ali os momentos certos. Resumindo. Eu não estava conseguindo conciliar, ser empresária com vender as minhas coisinhas aqui. Estava bem difícil. Os meus clientes queriam as coisas. E ao mesmo tempo eu não estava conseguindo dar um jeito de entregar. Por conta que era fechamento da campanha 4. E eu tinha que dar muita atenção à campanha 4. Que foi uma campanha mais curta. Enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Era só um vídeo de arrumando encomendas mesmo. E para deixar um spoiler para vocês. Eu vou dar um pause aqui. E vou colocar aqui as caixas da Avon. Que eu vou abrir com vocês com muitos presentes de Natal, gente. Eu achei que não ia sair nada. Até tinha falado com vocês na última caixa da Avon. Acho que foi a campanha 3. Falei que talvez eu não ia pedir muita coisa. Até pedi 2, 3 presentes. Lembra? Por blanca. Aquelas, assim, mais baratinhas. Vendi quase tudo. Só sobrou um. E agora teve mais pedidos, gente. E eu vou mostrar tudo com riqueza de detalhes para vocês na próxima caixinha. Mas eu vou dar um pause aqui só para deixar aqui para vocês terem um pouquinho mais de curiosidade. Ah, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não tinha feito divulgação desse kit do Florale. Da Abelha Rainha. E olha só que kit mais lindo. Sério, está muito bonito. E sim, gente. Eu abri tudo os plásticos. Esse aqui não veio com plástico. O perfume já não veio. Esse veio. E esse daqui também. Aí eu já abri para fazer a divulgação. E, nossa, vocês não têm noção. Que sabonete cheiroso. Então, abri aqui também a caixinha para fazer. Estava dentro desse plástico aqui. Aí eu vou dar um jeito de arrumar ali atrás e fazer uma divulgação já para deixar pronto. Não sei se eu vou postar hoje. Eu estava pensando em começar a postar na segunda. Hoje aqui para mim é um sábado. Ou amanhã mesmo. No domingo eu já posto, né? Esse kit aqui, gente, está com um preço muito, muito bom. Um perfume desse, assim, preço cheio. R$100. Esse kit todo está saindo por R$85,99, se eu não me engano. E esqueci de falar para vocês também que na anotação de pronta entrega estava incluído os kits também. Que eu acabei esquecendo de falar. Bom, gente. Eu acabei de gravar os videozinhos para o Instagram. E olha só que linda. Aqui ficou essa caixa. Eu coloquei aqui, pessoal, só um papelzinho de seda para dar um contraste com o fundo. Para não parecer aquele fundo seco, né? Vamos dizer. Para não ficar, assim, sem nada. Porque o fundo aqui é roxo, ó. Aí eu coloquei aqui esse papelzinho de seda rosa. E super entrou em contraste aqui com o produto, né? Que ele é rosinha. Ai, gente. Eu amei. Olha só. Essa embalagem, ela é frágil. Foi o que eu reparei. Ela é bem frágil. Tanto que eu vendi um tipicamente brasileira, gente. E na hora que eu fui embalar, a caixinha meio que deu uma rasgadinha do lado. Mas como não era presente, era para cliente. Aí ela não ligou, não. Ela falou, não sai para mim. Não tem problema, não. Não era tipo um presente que ela ia dar. Mas olha só que charme, gente. Essa caixinha. Tá? Agora eu vou fazer divulgação com o Marcele. E também... O tipicamente brasileiro. Gente, tá ventando bastante aqui. Mas olha a beleza desse kit. Tá assim, maravilhoso. Aqui o perfume Marcele. O creme hidratante desodorante corporal. Do Marcele. E esse creminho aqui faz um sucesso, gente. Porque além de ser muito consistente, super hidratante. Ele tem um brilho refinado. Vou mostrar para vocês. Gente, é um brilho que eu acho que eu só vou conseguir mostrar se eu ligar o flash. Não sei. Ah, agora deu para ver. Eu não sei se vocês estão vendo. Mas ele tem um brilho muito refinado. Que quando você passa na pele, sua pele fica glitterinada. Não sei se é assim que se fala. Mas fica cheio de brilhinho, gente. E, nossa, vocês não tem noção do cheiro que está exalando aqui. E ele é um creme muito consistente. Ele não cai, não é melequento, sabe? Hidratação maravilhosa. Vou fechar aqui, gente. Como vocês podem ver, não é um creme usado, não. É porque a abelha rainha não manda lacrado. Eu acho que deveria, sim, mandar lacradinho, né? Para ter mais confiança do cliente também. Olha, para vocês verem o brilho. Bom, pessoal. Vou fechar aqui. E quero mostrar para vocês como eu fiz aqui dentro. Como a minha seda rosa acabou. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Bom, gente. Peguei essa diquinha lá do grupo da abelha rainha. E eu tinha aqui da Avon. Só que como eu não queria colocar reto, assim, da Avon. Porque é da abelha rainha, né? Como vocês podem ver. Então, eu peguei essa dica lá do grupo. Que é você picotar. É igual quando a gente pega aqueles papel... Esqueci o nome também, gente. É da época de escola. Já esqueci. Esqueci o nome dele. Mas você enrolava e você ia cortando. Então, eu fiz dessa forma. Enrolei todo o papel. E fui cortando as pontinhas. Aí, ele foi ficando assim. Eu só fui e dei uma mexida. Ele espalhou. E olha só como vai ficar lindo o kit. Aqui dentro. Muito bonito, não? Então, claro que dá pra ver algumas siglas aqui da Avon, né? Mas pra não ficar, assim, com fundo roxo, como eu falei da última vez pra vocês. O kit Marcelle vai ficar assim, ó. Gente, achei perfeito essa forma. Ficou lindo. Gente, já estou aqui em outro kit. Já era pra mim ter finalizado esse vídeo, né? Mas aproveitei aqui que eu tô fazendo a divulgação. Eu tô gravando junto aqui pra mostrar pra vocês. E eu tô aqui olhando, né? Tem sabonete tipicamente brasileira. E tem aqui o kit tipicamente brasileira. Gente, eu tava aqui sentindo o cheiro desse creme aqui. Hidratante. De tucumã. É bem cheiroso, viu? Gostei. Dá aquela sensação ótima de hidratação. E eu tava vendo aqui essa geleca. Ela veio um pouco diferente da outra. A outra eu abri com vocês. No vídeo abertura de caixa belha rainha, né? Esse aqui veio com proteção. A outra eu não vejo. Já vou mostrar pra vocês. E esse aqui é o sabonete líquido. Aí, como eu também não tenho mais aquele rosa, né? Aquela seda rosa. Eu tenho da Natura sobrando. E vai dar muito certo. Porque bate as cores, né? Laranja com verde. Laranja com verde. Eu vou fazer aqui. Eu vou juntar. Mostro pra vocês. E corto. Mostro pra vocês também. E já vou cortar. Já pra adiantar. Ainda não gravei ainda o videozinho pro Instagram. Ai, gente. Eu tava enganada. Olha. A proteção que eu achei que vinha é essa que fica no fundo da tampa. Mas eu tava até falando com vocês no vídeo que eu achava que o cheiro era de outra fruta. Mas é de maracujá. Porém, eu ainda não descobri qual é a outra fruta. Só que eu lembro. Na minha memória vem outra fruta. Gente, isso aqui é muito cheiroso. Meu sonho é pegar um desse pra mim. Mas como agora eu não tô podendo gastar, eu vou deixar pra próxima. Agora eu já peguei, né, o sabonete líquido e o creminho anti-estriga lá pra testar. Mas todo mundo que comprou desse aqui comigo, aprovou. Falou que é maravilhoso. E não tá no preço ruim, viu, gente? Pronto, gente. Enrolei aqui desse jeito. Esse é bem maior que o outro. Vai render bem mais. É só ir cortando as pontinhas. Ó, gente, como tá ficando. E eu estou vendo que a cor vai super ornar. Gente, olha que legal. Ficou muito bonito. Já espalhei tudo aqui. Agora vamos colocar. Ou assim, né, pra gravar. Olha que lindo. Ai, gente, eu amei. O que vocês acharam? Bom, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Estava fazendo algumas divulgações. Além dos kits, né, também daqueles produtinhos ali. E, olha só. Spoiler para o próximo vídeo. Três caixinhas. Acompanhe o próximo vídeo. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.